Comece a agradecer, porque Deus está dizendo pra você, ô glória, que a providência está descendo dentro daquele negócio, que aquela terra está lá. Tu sabe o que é que Deus está falando. Senhor manda te dizer que está teirando o sono de alguém que é tanto pra alguém aprender a te respeitar. Olhe pra mim, aleluia, a pior coisa é confiar em alguém pisar na bola, alguém nos trair, pisar, puxar o tapete. Assim aconteceu na tua vida, mas o Senhor está dizendo pra você, fizeram o que quiseram contigo, aleluia, te jogaram no escanteio e agora tu está aí dizendo, Deus não tem mais força pra reagir. Mas o Senhor está mandando te dizer que levanta a tua cabeça, porque está chegando providência sobre a tua casa. Prepara, porque a partir de hoje, Deus arrancará aquele toco do teu caminho. Canta.